Oi, galera! Mais uma vez, como eu disse, nós estamos fazendo um resumão das principais características dessa disciplina de Libras, para vocês ficarem muito preparados. Eu espero contribuir bastante com vocês. Vocês vão assistir aos vídeos, acompanhando os slides, fazendo as anotações e qualquer dúvida conversando comigo. Agora, nós vamos abordar alguns tópicos. Nós vamos falar, por exemplo, que não há um único contexto, uma única situação escolar para aprendizes surdos. As famílias, as comunidades, elas têm opção de escolha. Não tem só um contexto. A gente tem mais de uma possibilidade. Além de diferentes cenários de educação para surdos, a gente vai pensar aí também quais são as implicações de se adotar uma educação bilingue. No vídeo anterior, eu falei para vocês dos modelos de educação, né? E eu acho que isso deve ter ficado bem claro. E depois nós vamos falar qual a equipe básica, a formação desse profissional que atende as necessidades do aluno surdo, né? Isso por força da legislação, que eu também disse a vocês, que é muito importante reconhecer e valorizar, ok? Combinado? Bom, vamos lá. Para a gente falar um pouco mais, é importante a gente perceber que a gente tem a educação sobre orientação monolíngue, né? Que a oralidade é muito valorizada e a gente tem uma orientação que é voltada mais para a orientação bilíngue. Por outro lado, nós também vamos analisar aqui que construir um modelo de educação que se adeque às necessidades de um aluno, leva em consideração a cultura, a necessidade da formação, o contexto que se pretende e por isso é muito importante a gente conhecer e analisar, né? Muitas vezes o pedagogo é convidado para opinar, para falar o que ele pensa sobre as modalidades e é por isso que quanto mais a gente estuda, mais bem preparado para a gente falar sobre todas essas questões nós estaremos, né? Então, meu convite para vocês é que estudem sempre, né? Quanto mais melhor. Por outro lado, vamos lá. Classe ou escola especial monolíngue? São classes, né? que podem atender somente surdos ou várias deficiências podem ser, essas turmas podem ser seriadas ou multisseriadas. Mesmo quando a classe ou escola é formada somente por alunos surdos, vigora a abordagem oralista, que inibe o uso de libras no processo de escolarização. Então, a classe ou escola especial monolíngue valoriza o oralismo, né? E atende alunos, não somente os alunos surdos, mas com várias deficiências. Agora, independente de qual é a deficiência, mesmo que eu tenha uma turma toda surda, né? Ali na minha sala. Esse modelo de classe ou escola monolíngue vai valorizar o oralismo. Depois, a gente tem a inclusão do aluno surdo na sala regular sem a presença de intérprete de libras. Como é que isso acontece? As aulas são ministradas de forma monolíngue, em língua portuguesa. Compete ao aluno surdo interagir e acompanhar os conteúdos curriculares, essencialmente através da leitura orofacial. Então, a responsabilidade dessa aprendizagem é muito maior para ele, né? Ele tem que se adaptar a esse cenário. Depois, a gente tem uma análise do que são as classes bilingües em escolas regulares. Nesse caso, os alunos surdos frequentam a mesma escola que os alunos ouvintes, porém, há uma ou mais classes destinadas apenas ao público de alunos surdos. Contam geralmente com o professor bilingüe e ou com o tradutor intérprete, que está à disposição dele, e com o professor ou instrutor de libras surdo. Nesse cenário, é valorizada a presença dos professores e dos pares surdos para a construção da identidade surda. Então, a gente tem aí um estudo, um ensino que respeita mais a condição desse aluno. Depois, a gente vai analisar os dados estatísticos. Vamos pensar aí. A inclusão do aluno surdo na sala regular com a presença de intérprete de libras. Parece bem ideal, né? Porque é a legislação e a legislação diz que isso vai acontecer, que tem que acontecer, uma normatização. Mas aí a gente vai perceber os dados. 90 a 95% dos surdos são oriundos de famílias ouvintes. E a escola precisa ofertar o ensino de libras a esse aluno, inserir ele nessa nova situação para que ele tenha condição de um pleno desenvolvimento. A gente vai perceber que falta um fluxo espontâneo das trocas interlocutivas, das questões entre a interlocução, a conversa, a comunicação. E há também as questões identitárias e culturais, já que não há uma valorização da comunidade surda como deveria, de um alto reconhecimento. Embora eu veja que há já uma mudança de paradigma, mas ainda há muita informação distorcida e muita coisa inconcluída, né? Para ser valorizado. Bom, as escolas bilingües, a gente vai observar que além de reforçar o direito ao tradutor-intérprete, né? De língua de sinais, dentro desse contexto, o Plano Nacional de Educação vai enfatizar o direito de escolares surdos de 0 a 17 anos terem acesso a uma educação bilingüe norteada pela libras como língua 1 e a língua portuguesa como língua 2. Isso ofertado em classes e escolas que são bilingües e escolas inclusivas para surdos. Bom, depois a gente fala um pouquinho do atendimento educacional especializado para aluno com surdez, que funciona como um suporte para a educação inclusiva, né? E aí a gente tem o atendimento educacional especializado em libras na escola comum, esse atendimento para o ensino de libras e esse atendimento para o ensino de língua portuguesa. Isso tudo previsto já pela normatização. Depois, mais leis, de novo eu falo para vocês que é muito importante para o pedagogo reconhecer e estudar. Conforme o artigo 2º da lei 12.319 de 2010, o profissional tradutor e intérprete é aquele com proficiência em libras e língua portuguesa para realizar simultânea ou consecutiva a interpretação ou a tradução dessa língua de maneira clara e concisa para que todos possam entender. O profissional com aptidão para realizar a tradução e interpretação da libras para a língua portuguesa na modalidade oral e escrita é denominado tradutor e intérprete de língua de sinais. E aí para ele vai ser usada aquela sigla, né? T-I-L-S, ok? Daqui a pouco a gente...